Olá, sejam desde já bem-vindos aqui a mais um Direto do Cinema em Portugal. Desta vez uma surpresa, vamos estar a falar com a Festa do Cinema Italiano que vai agora iniciar no próximo dia 1 de Abril, esta sexta-feira, em várias cidades do país, mas principalmente em Lisboa, no Cinema São Jorge, onde é a sessão de abertura já esta sexta-feira, dia 1 de Abril. E vamos então falar com o Stefano Sávio, o diretor desta festa do Cinema Italiano, que celebra não só o Cinema Italiano, mas digamos, é uma espécie de festival também, obviamente dedicado ao Cinema Italiano. E vamos então falar com o diretor desta festa, para saber os principais destaques, as principais novidades deste ano, o que é que podemos esperar e vai ser isso. Vou então pedir à Festa do Cinema Italiano para se juntar, sejam desde já bem-vindos. Digam-me, por favor, se me estão a ouvir bem. Se me estiverem a ouvir bem, digam-me aqui qualquer coisa, se faz favor. E, olá, Festa do Cinema Italiano. Já vi que aderiram. É só agora aceitarem o convite, se faz favor. E, olá! Ah, aparece. Sim, estamos. Olá, boa tarde. Tudo bem, Stefano? Ainda não sei usar esta coisa. Conseguem-me ouvir? Sim, sim, estou a ouvir. Olá, bem-vindo, Stefano, aqui. Olá, todos. Eu já estou a ouvir e a ouvir. Tudo bem? Sim, estou a ouvir. Força, força. Ótimo, ótimo. Já me estão aqui a ouvir também? Ótimo, já estão aqui a entrar. Olha, Stefano, desde já muito obrigado por terem aceito aqui o nosso convite de estar aqui e muito boa sorte para mais uma Festa do Cinema Italiano, que começa agora no dia 1 de Abril, não é? Em várias cidades, mas ação de abertura é no Cinema São Jorge, em Lisboa. E, Stefano, ia-te começar por perguntar que este ano a festa com uma hora aos 100 anos do nascimento do realizador, do Pierre Paolo Pasolini, e que também a própria imagem deste ano é uma homenagem a Pasolini, não é? Por que esta homenagem e por que este tema, digamos, principal este ano para esta festa? Paolo Pasolini não é só um cineasta, não é só um realizador, mas provavelmente é um dos mais importantes intelectuais do novo exemplo, e não só italiano. Eu fiquei sempre muito impressionado na música em Portugal, mas depois também em outros países, qual é, digamos, a amplitude, a marca que o pensamento do Pasolini deixou em todo o mundo. Por isso, a ocasião deste ano, 100 anos do nascimento do Pasolini, em 1922, era uma ocasião única para lembrar não só o cinema do Pierre Paolo Pasolini, que realmente será uma grande parte, digamos, da oferta de programação da festa, mas também, digamos, todas as várias facetas deste autor, ou seja, a nível de escrita, ele foi claramente um grande poeta, um grande escritor, ainda mais um grande jornalista, podemos dizer, assim como teremos na Culturgeste um espetáculo teatral, uma orgia, sempre da autoria do Pasolini. Temos uma exposição fotográfica, tecnicamente dela, feita junto a ela, por Paulo Di Paolo, grande fotógrafo italiano, que realmente na Cinemateca, um ciclo, e quase um mês de cinema sobre Pasolini, não só filmes de Pasolini, mas também filmes inspirados ao Pasolini, e onde o Pasolini colaborou. Enfim, acho que nós, como dizem firma, vamos a colocar em sala, vamos a redistribuir em sala, em cópias de restaurata, seis, os primeiros seis filmes do Pasolini, e o Bras Primas, como a Catone, o Mamarou, o Mocicilácio Ciccielini, e o Di Boré. Exato. Volta nas salas portuguesas a partir do 7 de abril. Por isso, digamos, era uma ocasião única, que eu lembrar, provavelmente, é uma das figuras mais populares da cultura italiana nos últimos, provavelmente, 100 anos. Exato, exato, desde que nasceu. E gostava também de te perguntar quais é que são, exatamente, os principais destaques deste ano da festa do cinema italiano, para quem não conhece, para quem nunca viu a programação sequer, ou até conhece esta festa, e também sei que vão ter algumas anteestreias exclusivas, não é? Este ano. E, olha, estão aqui a comentar, e peço desculpa, Stefano, vou tentar depois também apanhar aqui alguns documentários, estejam à vontade, se tiverem que fazer perguntas, dúvidas, está bem, mas está tudo também no site da festa do cinema italiano, e que está aqui o doublebill underscore a dizer paz ou linha e a vida. Exato. Como estava também a dizer. Olha, então quais é que são os grandes destaques? O que é que as pessoas podem esperar de mais diferente, digamos assim, ou de único, nesta edição da festa do cinema italiano? que começa já esta sexta. acho que para quem gosta de cinema sempre é muito oferta, a nossa tentativa, o nosso objetivo é aquilo dentro, digamos, da clube do cinema italiano, que apesar de tudo é um cinema bastante vital, produtivo, estamos a falar de quase 150 longa-metragem de cada ano, estamos a encontrar vários tipos de percurso para cada espectador. Temos filmes, digamos, mais abrangentes, para um público mais amplo, talvez que, digamos, temos como protagonista a figura mais conhecida, pode ser o caso do fim da abertura, do Giuseppe Tornatore, que é o realizador do prêmio Oscar do Antimo Paradiso, que faz um lindíssimo documentário sobre o Ennio Morricone, outra figura contornável, exatamente, do cinema e da música italiana. Assim, temos, digamos, a escolha mais autorais, que vem diretamente dos grandes festivais internacionais. Posso lembrar, por exemplo, o Bucco, das profundezas, o último filme, Michelangelo Tramartino, mais conhecido cá em Portugal, com o Le Quatro Volts, se lembra, era um documentário sobre, digamos, a passagem de estações numa, digamos, numa aldeia no sul da Itália. Michelangelo Tramartino, depois que tem agora o prêmio do Júri, em Veneza, este ano, em Lisboa, apresentar. Outras escolhas de autor, acho que é um filme muito interessante, sempre de Veneza, é Atlântide, que é o último filme de Júri Ancarano, que também é um filme de autor, uma exploração visiva sobre, digamos, o submundo juvenil de Veneza, ou seja, os rapazes em Veneza, em vez de, como em outras cidades que, digamos, se encontram à noite em carros ou, digamos, ou nas motas, em Veneza, são em pequenas barcas, pequenas barcas que costumam ser em pequenas discotecas, às vezes, dentro da água, acho que é um filme muito interessante. Assim como, eu sempre gosto muito de um outro filme que vem de cano, é este, é o último filme de um grande autor italiano, que é o Marco Bellocchio, de Marx, Pode Esperar, também está uma estreia, de Alan Big Films, de um filme muito, digamos, muito íntimo sobre a relação do Marco Bellocchio, com o seu irmão gêmeo, que infelizmente se suicidou quando é quase 20 anos, ou seja, é todo um percurso sobre a vida e o cinema de Marco Bellocchio, pensando nisso, o trauma, digamos, da joventude. Depois temos um... o cinema italiano foi sempre um cinema, digamos, que abriu as portas ao género, do giallo, do policiotesco, do erótico, do fantástico, por isso também este ano temos duas bons representantes, uma fix-out, que é um filme, digamos, de uma temática bastante inédita em Itália, um filme de super-heróis, com um budget muito grande, para mim, um dos filmes mais caros italianos de sempre, eu acho que é uma grande experiência, ver os super-heróis romanos em Roma, na época, durante a Segunda Guerra Mundial, é um filme verdadeiramente interessante e impressionante, também, eu acho que convido todos a vir sábado, 2 de abril, no São Jorge e também no Porto para ver o filme. Outro filme, eu acho, exemplo muito interessante, é baseado em uma banda desenhada italiana, muito conhecida em Itália, infelizmente, menos em Portugal, que é Diabolique, Diabolique era um tipo de ladrão, assassino, nos anos 60, italianos, interpretado por Luca Marinelli, que é um dos atores mais interessantes da nova geração italiana, também isto é um policial em costume, como chamo-lhe assim, muito interessante. certo. Olha, e até também perguntar, Stefano, para além de todas essas três e da homenagem a Pasolini, também vão fazer duas outras homenagens, corrija-me se eu estiver enganado, que é, e peço desculpa do meu italiano, homenagens a Franco Batiato e Franco Basaglia, Basaglia, eu devo estar a dizer isto mal, mas pronto, e também vão ter, têm sempre, obviamente, umas sessões, que é as sessões escolas, portanto, dedicada mais a um público juvenil e gostava de saber qual é que era a importância, não só da sessão escola, das sessões escolas, que vocês têm e também destas outras duas homenagens que estão a fazer este ano. Começando do Basaglia, talvez, talvez é o menos conhecido, mas para mim é uma figura muito importante, sobretudo porque, digamos, o Basaglia foi um psiquiatra, provavelmente começou a operar em Itália, sobretudo na minha cidade, que é Trieste nos anos 60, 70, até chegando aos 80, e a sua importância é relacionada a uma verdadeira revolução no sentido do o que é que é um hospital psiquiátrico, digamos, na atualidade, ou seja, até a lei Basaglia, a famosa lei Basaglia na Itália, mas depois foi reproduzida em todos os outros países do mundo, o hospital psiquiátrico era quase uma prisada, ou seja, os pacientes eram fechados lá dentro e muitas vezes esquecidos. A partir do trabalho de Basaglia, foi voltar a abrir as portas desses hospitais, fazer na maneira que os pacientes pudessem ter contato com a realidade, o Basaglia trabalhou muito também com outras ferramentas como o teatro, a música, para conseguir colocar em contato os pacientes com doenças mentais, com o mundo real. de Basaglia, eu achei isso uma figura fundamental também, digamos, uma figura italiana que destacou-se e aproveitámos porque a sua obra, digamos, o seu trabalho, muitas vezes foi firmado, muitas vezes foi acompanhado por grandes realizadores, um dos quais é o mesmo Márcio Berlóquio e Silvano Agosti, que realizaram em 1968, se não estou enganado, e seu documentário importantíssimo, chama-se de Mátidas Legare, que é mesmo um relato do trabalho de Basaglia, digamos, com pacientes deste tipo. Iremos exibir o filme, iremos fazer um grande encontro, digamos, com Basaglia, com o mesmo Márcio Berlóquio que nos seguirá online, e depois com todos uma série de figuras, psiquiatras e representantes da sociedade civil portuguesa. Somos um momento importante, extra cinematográfico, mas para nós é uma possibilidade de abrir. O outro franco, o Franco Batiaco, neste caso, talvez é mais conhecido em Itália, talvez um bocado mais também em Portugal, foi uma grande música, cantora, canta-autora, foi como chamar, da música pop italiana dos últimos 30 anos, que, infelizmente, faleceu o ano passado. Ele também foi um realizador, passou alguns filmes também no festival da Veneza, e já há um tempo que estamos a tentar de organizar alguma coisa sobre esta figura, muito, digamos, transversal, mas também muito importante da cultura pop italiana. Marcando parte italiana. E tivemos uma sorte de descobrir que o Salvador Sobral tinha já cantado uma música do Franco Batiato, convidámos a fazer uma pequena intervenção, ou seja, digamos, a participar do nosso homenagem ao Franco Batiato, ele decidiu, não quero dizer, uma coisa maior, organizou um concerto inteiro inédito sobre o Franco Batiato. Então, conseguimos, mais uma vez, a disponibilidade de Salvador Sobral para o 7 de abril no cinema de São Jorge, um grande concerto sobre as músicas do Franco Batiato, reinterpretadas, uma versão inédita para o Salvador Sobral. Exato. Uma coisa, ah, os picolini, temos cá os picolini, por aí, temos uma colaboração com quem que faz isto, quem que faz o trabalho muito bem, que é o Festival Aplay, os convidámos, digamos, para fazer algumas sessões, passados, os dois, pronto, dois fins de semana, então, sessões, digamos, dedicadas aos mais pequeninos, que tem uma série de curtas de animação italiana, mas também alguma sobre a diversidade das pessoas, e depois temos, eu acho que, talvez é o primeiro ano que vamos fazer isso, eu acho que está a cor-lo bem, abrimos também uma sessão especial para as escolas, nesse caso, um bocado maior, para adolescentes, ah, ok, mostramos hoje, já temos várias turmas que irão participar, estamos muito felizes de, o cinema italiano abre, digamos, um programa só também para um público que ainda não, provavelmente, não conhecia, e as escolas estão a aderir, toda a escola virão a participar, o filme é muito interessante, o filme se beijo, nos fala de, provavelmente, uma temática muito importante que é o bullying, e as escolas estão a aderir, bem, este, então, aderir, aderir, então, estamos surpresos, depois de 15 anos, a primeira pergunta, a primeira onda que tentámos, a primeira onda já foi o mesmo, exato, mas já tinham tido sessões de escolas em anos anteriores, não, não com escolas, sessões, não com escolas, sempre com crianças, mais pequeninas, exato, mas sessões para mais pequeninos, era isso que eu queria dizer, exatamente, filmes dedicados a um público mais jovem, e lá está, e festa, não é festa, sem, como se diz cá, sem comida, acho que há um ditado assim, agora estou-me a trocar, mas pronto, festa, não há festa sem comida, música e animação, não é? Tem que haver, e bebida, não é? E portanto, como é a festa, e não é o festival, não é? Vão ter também, obviamente, um cine jantar, ou cine jantarada, não é? E festa, e tal ou disco, não é? Que é para o pessoal ir dançar e curtir. Queres falar sobre estes dois acontecimentos? mais lúdicos, mais afastados do cinema? Claro, foi para nós também importante voltar a uma normalidade, podemos chamá-la isto, ou tentámos de voltar a uma normalidade, talvez esse será um primeiro passo. E a normalidade para nós querer, quer dizer, uma festa que volta a dar espaço a todo o seu lado social, que sempre foi uma característica da festa do cinema italiano. Voltamos então com uma grande festa, na Voz do Literário, dia 2 de Abril, a partir das 10, mas também, claramente, podem chegar mais tarde. Será uma festa muito divertida, sempre a Italo Disco, ou seja, vamos a buscar algumas referências da cultura pop italiana nos anos 70 e 80, temos algumas drag queens, um espetáculo de burlesque que vem da diretamente da Itália, temos o DJ Marco Valente a fazer dançar para as pessoas e mais algumas atuações de uma banda, digamos, que irá ser muito, muito divertida. Já o ano passado, em novembro, conseguimos fazer uma festa mesmo grande, acho que foi uma grande surpresa, mais de muitas pessoas a dançar, esperamos também este ano de voltar. Temos também, mais pequenito, mas eu acho muito divertido, um karaoke italiano, chamamos A Chate Me Cantare, talvez no bar, no Teatro da Baraca, porque os atores que querem, digamos, têm coragem de apanhar um micrófono e cantar alguma música italiana, são bem-vindos. E, enfim, o nosso Sine Jantar, que é um outro muito importante da festa. Este ano, dedicamos, aproveitamos o Gotonhazzi, o Gotonhazzi é um grande ator italiano, intérprete, um dos principais da comédia italiana. Mostramos este ano também Mostri, protagonizado para ele e também para o Gasman. E o Gotonhazzi tinha também, além de ser um ótimo ator, era também mais ou menos cozinheiro, ou seja, ela, digamos, tentou, uma data altura, tornar-se um chefe, escreveu vários livros de gastronomia, organizados estes jantares em casa, em uma sua vila em Roma, convidando-se todas as figuras emblemáticas do cinema italiano, Monicelli, Lina Bertemura, todos, e temos recados horrorosos das pessoas que diziam que ela experimentava, 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 nem tudo saia bem. Então, organizamos o senhor jantar, o dedicamos ao Gotonhazzi, escolhemos as suas receitas melhores, entre as centenas que estão, e todos corajosos, todos os corajosos que querem experimentar, que são convidados, já está esgotado, você tem de ser rápido, é muito interessante porque é um sítio segredo, ou seja, é um espaço que encontramos, que parece uma sala de cinema, mas é um restaurante, é super simpático, será segunda, terça, quarta-feira, porque estamos a falar do 4, 5, 6 de abril, pode fazer a reserva do lugar, receba, peça o cinema italiano, ponto com, e o prato, digamos, é a comida italiana, é o filme, só uma pergunta aí, Stefano, o prato, pronto, é comida italiana, mas também vão experimentar, ou como é que vai ser? Sim, vamos experimentar, vamos experimentar, de certeza, Pato com Laranja, que é o título da magra do Botonhati, que vamos a mostrar, não sei se todos sabem, o Pato com Laranja tem uma história muito peculiar em Portugal, ou seja, a primeira vez que foi existido na televisão, nos anos 80, digamos, havia ali algumas cenas, audazes, podemos chamar assim, ok, demasiado, provavelmente, para o público da Hertebe em Prime Time, chegou a Hertebe uma série de telefonemas da parte do público, e tiveram de interromper a meio, a transmissão do filme, por isso, tecnicamente, é porque vai ainda muitas pessoas que viram só uma parte do filme, mas não sabem como acaba, então podem, digamos, vir a feça o cinema italiano, perceber como acaba o Pato com Laranja, e também comer alguma coisa sem gostar. Exato, portanto é isso, exatamente, estavam aqui a dizer, agora voltando aqui um bocadinho aos comentários, o Mopi Nova H, exatamente, festa de karaoke também, não é? E a Ana 24, Paulo, estava a dizer onde vai ser, só entrei agora, Grazi, onde vai ser, não sei se ela está a falar do karaoke, ou se da festa Italo... Eu sei se ela diz que está no Vosco do Opera, lá na Grazi. Exato, e onde é que é a do karaoke? Karaoke é no bar do Teatro Paraca, em Santos. Ok, pronto, e lá está, e podem ver isso tudo também no site da festa Italo Cinema Italiano, está lá tudo, para o jantar, aliás, para os cinejantares que estão em vários dias, é melhor reservar, porque um dia ele já está esgotado, inclusive, não é? Sim, e de resto, os bilhetes também estão todos disponíveis e à venda, e só para finalizarmos, aqui vai começar, portanto, a ação de abertura do Enio, é já esta sexta-feira, de 1 de Abril, no Cinema São Jorge, às 21, por certo, mas depois também vocês vão estar em mais cidades, não é? Porque depois a festa não é só em Lisboa. Queres dizer um pouco para quem esteja a assistir e que não seja de Lisboa, onde é que o festival, a festa, peço desculpa, vai passar? A festa é simultaneamente, ou seja, na mesma data, em várias outras cidades portuguesas, pelo menos Porto, Coimbra, Setúbal, Cascais, sim, estas quatro, pelo menos, estão simultaneamente. Depois a seguir, há toda uma outra série, toda uma outra série de outras cidades, vão acompanhar, neste caso, vamos, digamos, do norte a sul do país, depois vamos também para as ilhas. depois quem segue o, digamos, este o Instagram também for do Portugal, estaremos em Maputo, estaremos em Luanda, estamos em Campo Verde, estamos em Timor-Leste, não sei se é quem segue-nos do Timor-Leste, e pelos amigos brasileiros, eu acho que, em julho, estaremos em 20 cidades do Brasil, por isso, onde se fala português, pelo menos nós vamos lá com a nossa malita de cinema italiano. Exato, exato. Olha, Stefano, foi um prazer, não sei se há aqui mais alguma pergunta, se alguém quiser, acho que não, pronto, posso ter falhado aqui alguma, mas pronto, se quiserem aproveitar alguma outra dúvida ou assim, estejam à vontade, mas pronto. Os bilhetes estão à venda sempre nos locais habituais, não é? No Cinema São Jorge e também na Ticket Line, não é? Online, e também, se forem sempre ao site, acho que é mais fácil, Festa do Cinema Italiano, conseguem ver, portanto, façam o favor de seguir também aqui a conta de Instagram da Festa do Cinema Italiano. Stefano, foi um prazer, espero que corra muito, muito bem esta festa, sexta-feira lá estarei e sábado para a Festa do Cinema do Italo Disco e para mais sessões, foi um prazer, desejo muito boa sorte e obrigado a todos que estiveram aqui a assistir e acompanhem também as novidades e a programação que vai sendo anunciada também para as restantes cidades, não se esqueçam, muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana. Tchau, Stefano, foi um prazer. Adios, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.